Imagine você ter uma moda boutique com um preço que realmente vale a pena investir para colocar aí. Gente, sensacional! Esse produto aqui, talvez você encontre em um shopping parecido. Esse produto tem diferenciais, mas fica no vídeo que eu vou falar o preço. Você vai cair de costa quando vê o preço de um produto como... Uma calça como essa de linho, gente, ó, com esse friso aqui no meio, com esse botão trabalhado, com essa qualidade aqui, olha a etiqueta, ó, por R$30 na promoção, mas ela está na promoção, hein? Ó, olha só, flare, muito bacana, R$30 bolsinho, tem outras cores que eu vou mostrar aqui, ó, olha essa cor aqui, R$30, tem tamanho P&M, gente, ó, P&M. Porque a menina que quer uma moda blogueira, por exemplo, esse aqui, quanto que vai custar no shopping desse aqui mesmo? O top é em torno de R$560,00, R$560,00, né? Porque ele não vem só isso aqui, ele vem esse produto aqui, né? Segura pra mim aqui, mais os shorts que nós estamos mostrando aqui, ó, olha esses shorts aqui, ó. Esse shorts aqui vem junto, ó, e é de boa qualidade. Aí a pessoa pode usar, por exemplo, aqui com um crop, de um top, alguma coisa diferenciada. Nessa promoção de 40% de desconto, vai estar quanto o conjunto, né? O shortinho mais essa blusa aqui, esse tipo de vestido, né? R$79,00. R$79,00. Gente, eu garanto pra você que você colocar na sua loja a R$199,00, você que trabalha com boutique, você vai vender fácil. Vai na internet, dá um Google aí e veja. Olha, sabe aquela loja que você, todo mundo vai lá e entra, que é chinesa, que você, começa com S, SH. Não vou nem falar o nome, já lembrou, né? SH. Esse produto aqui, você vai encontrar lá, talvez, mas bem mais caro. Esse aqui, gente, tem no shopping, aqui em São Paulo, shoppings bem caros, bem chiques. Por quanto um conjunto desse? R$580,00. R$50,00, porque é linho, ele tem detalhes no bolso, ele tem aqui, ó, esse lastex aqui e esse acabamento todo bem feito. Eu tô vendo aqui, ó, tem um botão, olha que bonito, e tem o zíper. Só dos detalhes disso aqui, você não vai achar no braço isso aqui. E na promoção vai estar quanto esse aqui? R$79,00. R$79,00. Gente, daqui a pouco eu vou falar, R$30,00, né? Quanto é esse aqui? R$30,00. R$30,00 esse aqui, tem loja por aí que vende a R$120,00. Mas é diferente, que é um linho, né? É linho, é um linho. Gente, que textura gostosa. Esse aqui tá quanto? Esse daí a gente tá vendendo a R$40,00. R$40,00. Ele tem outro, olha isso, gente, olha esse trabalho. Ó, vou mostrar, além desse tá R$40,00, nesse estilo mesmo tem aqui alguns também, né? Seria esse aqui? Exatamente, os três. Os três aqui, ó. O branco, o vermelho, tem outros aqui. Agora, esse daqui, na noite, na balada. Ó, segura pra mim aqui que eu vou mostrar aqui alguns detalhes, ó. Olha isso aqui, gente, ó. Olha o trabalho, olha esse cordão aqui no meio. Olha tudo isso aqui. Olha a delicadeza da peça. Olha aqui do lado. Olha esse vestidinho aqui. Tem tamanho? Esse aqui é único? Esse tem tamanho PMG. PMG. Olha o forro dentro, gente. Eu imagino que se você vier num shopping desses do Brás aí, Total, New Mall, ou qualquer outro, vai pagar mais de R$150,00 pra revender. Ou R$200,00 pra poder revender. Numa loja a R$400,00. Aqui você vai fazer a quanto? A gente tá fazendo a R$50,00 nesse vestido. Para tudo. R$50,00, gente. Para tudo. R$50,00. R$50,00. Mas, Fernando, só tem esse preto? Não. Tem um branco aqui também, que nós vamos tirar aqui. R$50,00. Ó, esse branco dá pra ver também bem os detalhes. Olha isso. Olha esse trabalho. Você que trabalha com moda boutique, se você não trabalha, vai, manda esse vídeo pra sua amiga que tem boutique e fala assim, amiga, você precisa ver isso. Porque isso aqui é oportunidade pra ganhar dinheiro. Você pode ser até um revendedor na sua região, se você quiser. Mas atenção, esse preço é a promoção de atacado, hein, gente? Promoção no atacado. Atacado quantas peças? Atacado a partir de seis peças. Meia dúzia de peças já é atacado. R$50,00? R$50,00. Então, com R$300,00, eu posso... Posso variar também? Pode variar. Posso levar duas dessas, uma preta e uma branca. Posso levar calça. Se quiser, pode levar. Olha. Olha, pode levar esse aqui também. Então, gente, eu tô numa loja. Esse aqui, por exemplo. Ah, mas eles compram da onde? Eles produzem. Tá aqui, inclusive, o seu sogro, né, que faz o corte e tal. Aqui é tudo familiar, só que eles resolveram fazer um negócio diferente. Ó, olha o zíper embutido aqui, ó. Olha o zíper invisível aqui. Olha isso. Olha aqui. Olha isso, gente. Quanto que tá um shortinho desse? Esse shortinho? Esse aqui. A gente vende o conjunto. O conjunto. É esse conjunto. Ah, tá aqui. Olha o nome deles aqui. Organza Boutique. E o que que faz parte do conjunto? É esse e mais esse aqui. Ah, tá. Tem aqui. Então, vamos lá. O conjuntinho. Mas vamos colocar um que é igual aqui. Vamos colocar. Esses dois aqui, por exemplo. Ó, estão aqui. Esses dois. Tá saindo a 50 reais. Cada um? Não. O conjunto tá saindo a 50 reais. Que isso, gente. 50 reais. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem não correr vai ficar sem. Porque a promoção é um limpo estoque pra começar já com a produção das coisas de inverno e tudo mais. Então, gente, ó. Olha a qualidade da etiqueta. Olha a qualidade do material. 50 reais um conjunto. Olha a etiqueta aqui. É colocar na sua loja, gente. E vender com 3, 4 vezes mais o valor. Porque, ó. Olha isso. É sensacional. Vamos lá. Esse aqui, por exemplo. Um cropped desse aqui, que é em linho. Quanto um cropped desse? Faz parte do conjunto que estamos vendo. Ah, tá. Esse é parte do conjunto. Então, esse conjunto aqui eu tenho nessa cor. Tenho nessa. Tenho nessa cor aqui. Ó. Então, é um conjunto de 70. Esse aqui você vai em qualquer shopping é 120. Aqui é 30. Você vai falar assim. Ah, mas é loja com roupa de boutique. E eu vendo mais modinha. Mas eu confesso pra vocês que esse preço. Eu já andei em shoppings aqui com roupas mais caras. Esse preço você não vai encontrar assim tão fácil. Tá bom? Mesmo no preço normal. Que esse conjunto aqui seria quanto, não? 80 e... No valor. No valor normal dele seria quanto? Vocês venderiam? A gente venderia a 129. 129. No Atacar. A 129 já estaria num preço bom. A 129. Já teve gente que veio aqui e comprou pra levar. O 129. O 129 tá colocado 250, 300 reais na loja. E vende, hein? Agora, você comprando com preço com 40% de desconto, fica muito melhor, gente. Vou passar. Já tá na tela aí os contatos. Então, presta bem atenção. Porque como é promoção, tem quantidade limitada. Esse vídeo vai entrar e eu tenho certeza que os produtos vão acabar. Então, tem que ligar rápido. Atenção, olha só. Underline Organza Boutique. Esse é o Insta. Aí você pode ir lá e ver a sua tinta. 11-989-35-4656. Tá na tela pra você. Eles estão na João Teodoro 1365, tá bom? João Teodoro 1365. Vou mostrar aqui pra vocês como é a fachada do shopping. Eles estão, por enquanto. Que breve, eles vão mudar na rua... Rua Miller. Rua Miller. Ah, mas a Rua Miller é aquelas lojas que só vende roupa pra Boutique, que vende só atacado com CNPJ. Mas eles vão continuar com o mesmo atendimento. Precisa CNPJ aqui pra comprar? Não há necessidade. Não há necessidade. Tem que comprar 24 peças? Não. Não há necessidade. Pode comprar, então, meia dúzia. Meia dúzia de peças no atacado ou se quiser comprar no varejo. Varejo tem um preço diferenciado, claro. Mas no atacado, seis peças variadas já pode levar. Esse é o Telshop. Tá aqui, ó. 1365 é o número aqui na João Teodoro. Aí, quando você vier pra cá, você vai entrar no corredor A, que é aquele primeiro. Olhando ali, ó. Logo do lado direito. Então, vem comigo, hein? É fácil esse corredor aqui, ó. Tem o A. Aí, você vem andando. Aí, vai chegando aqui. A loja é essa daqui, ó. Bem bonita. Tá aqui no A7, aqui, ó. A7 já encontrou. Bom demais, hein, gente? Loja bonita, loja bem decorada. Gostei da iluminação. Gostei desse espelho incrível aqui. Tudo de muito bom gosto. E agora, com promoção, ficou melhor ainda. Se você gostou desse vídeo, já deixa a curtida. Se você não vende esse produto, manda pra amiga que vende pra ela ganhar dinheiro também. Pra um parente. Porque vale a pena, hein, gente? E esse fornecedor vai continuar nessa pegada aí. De fazer o diferencial. De fazer com que você possa revender produtos com poucas peças. de boutique, de produto de uma qualidade melhor, diferenciada. Eu achei incrível. E vocês, comentem aí. Um abraço a todos que ficaram até agora. E até o próximo. Tchau.